Olá pessoal, sou o Miquel Sousa, aqui do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer hoje um vídeo sobre, mais um livro sobre jogos de tabuleiro modernos, sobre, em grande parte, sobre Eurogames. Neste caso é o livro Loving Eurogames, de Scott Herway, não sei se não será também um pseudónimo, mas acaba por ser um livro bastante diferente do que é habitual. Acaba por ser um livro que refere muitas das coisas que nos interessam e que nos apaixonam por estes jogos de tabuleiro modernos, estes ditos jogos de hobby. E neste livro acaba por ser quase uma espécie de uma declaração de amor ao hobby e às pessoas com quem o autor joga, neste caso a sua mulher, a sua esposa e os seus filhos, a sua família. Neste livro encontramos algumas referências, isto acaba por ser um relato de experiências, desta paixão por jogos, desta pessoa que joga jogos há muito tempo, eu penso que há mais de 20 anos, penso que é isso que será a experiência deste autor e refere-nos muitas coisas, para além de fazer algumas sugestões de jogos, explicar porque é que estes jogos se distinguem pela sua qualidade dos componentes, pela sua durabilidade, pelo interesse, pela replicabilidade, mas também nos fala, por exemplo, de como ajudar a introduzir pessoas no hobby, começar a explicar jogos, como se devem introduzir as regras dos jogos, em que momentos é que eles são úteis, quais as suas vantagens sociais, ou seja, todas essas coisas. Acaba por não ser um livro científico, não é um livro com muitas referências bibliográficas, nem com muitas citações, nem sequer com uma metodologia muito ordenada, mas é quase como uma leitura ligeira, leve, que nós podemos fazer e que acaba por citar o outro livro também que eu referi, do Stuart Woods, o mais dedicado a Eurogames, e é uma das fontes deste livro que é mais recente. Portanto, eu diria que é interessante, vale a pena ler, vamos sempre aprender algumas coisas, vamos refletir sobre as nossas experiências também, sobre este hobby e aquilo que queremos fazer dele, ou como desfrutamos do dito passatempo, como é que o podemos fazer, e leva-nos a muitas reflexões e também dá algumas dicas que podem ser úteis. Claramente um livro que eu recomendo, pequenino, gostar em inglês, não é, como é óbvio, um livro que se lê bastante bem e que fica aqui como referência também como livros sobre este nosso passatempo, esta nossa paixão por jogos de tabuleiro modernos. Adeus!